12 horas pedalando para arrecadar brinquedos a serem distribuídos para as crianças carentes de Jataí. Estamos começando agora aqui nosso pedal solidário de 12 horas. Este foi o desafio do Carlos Henrique, na segunda edição do pedal solidário. Disse uma vez da bicicleta para ir ao banheiro, me alimentei em cima da bicicleta, então eu fiz todo um trabalho de um cronograma de alimentação nessas 12 horas antes, né? Pré-prova, durante prova e pós-prova. Então houve toda uma preparação para que eu conseguisse fazer sem nenhum dano físico, né? E nem um problema a mais aí para a minha saúde. Ele começou a pedalar às 6h30 da manhã e só parou às 6h30 da tarde. Dentro deste período, as pessoas faziam as doações dos brinquedos. Na primeira edição do projeto, o pessoal conseguiu arrecadar quase 500 brinquedos. Para este ano, a meta era ultrapassar essas doações. E somente aqui tem 447 brinquedos que foram arrecadados este ano. Mas ainda há uma doação em dinheiro e outros brinquedos que o próprio Carlos Henrique vai buscar. E ele quer tentar conseguir ultrapassar a marca de 600 brinquedos para esta temporada de 2020. Quero entrar em contato, talvez, com alguns presidentes de bairros, né? Para mim, dar uma localização das famílias que realmente estão necessitando. Só que já tem uns pontos que eu sei que são pontos críticos da cidade de Jataí, que eu poderia estar atendendo. E poder alegrar um pouco mais o Natal dessas crianças, que o objetivo é esse. Carlos Henrique confessa que este é um desafio exaustivo. Mas que a alegria das crianças ao receberem os presentes, paga todo o esforço realizado. Eu sinto que eu posso estar inspirando alguém, se é algum atleta. Eu posso estar inspirando alguém que tem um poder aquisitivo maior, poder ajudar alguém. Mas o principal que eu sinto é quando eu vou lá, na raiz, lá doar o brinquedo para a criança. Na hora que aquela criança recebe aquele brinquedo, você vê que ela não tem condição. Que ela vem e te agradece, fica alegre. Às vezes um carrinho, uma bonequinha de nada. Você fala, ah, isso aqui foi R$ 3,00, mas alegra muito.